Quero é botar meu bloco na rua, brinca, botar pra GV Quero é botar meu bloco na rua, brinca, botar pra GV Eu queria isso e aquilo, um grilo mais daquilo Um grilo a menos disso, é disso que eu preciso, não é nada disso Eu quero é todo mundo nesse carnaval Quero ouvir! Eu quero é botar meu bloco na rua, brinca, botar pra GV Eu quero é botar meu bloco na rua, brinca, botar pra GV Eu quero é botar meu bloco na rua, brinca, botar pra GV Eu quero é botar meu bloco na rua, brinca, botar pra GV